Agora do WhatsApp, reto aqui, meu diretor, fica leve comigo, é, sabe porque eu falei volta Jairão, ele sentiu, meu amigo Saulo Bernardo, o Saulo Bernardo foi aí na cabine passar as diretrizes, mas não veio me visitar, né, o amado Saulo, campeão de audiência da noite, alô Saulin, eu tô agarrado nesse foguete, Oi Nico, boa tarde, eu sou o Ailson de Timóteo, Cachoeira do Vale, seu programa é nota mil, aí Ailson, viva a resenha, lá tá Ailson, aqui embaixo tá Ailson, é, aí ele lá, o campeão de audiência, já chegou ali, ó, próxima, ah, nosso Deus, Você é louco Pra começo, conversa, se eu tiver numa, sentado, ah, a mesa, não é na mesa não, tá lá, Mané, se eu tiver, é, se eu tiver a mesa, eu tampo o angu, espero todo mundo servir aqui, o que sobrou, que eu viro em cima do angu, com aquele caldo ali, é, ó Boa tarde, Nicomédi Feliz, um abraço a todos vocês, amigos, Deus no controle de tudo, ligado aqui nesse programa top, Nico, nesse tempinho, bora, nossa, Deus, ah, franguinho com que é, e parece que é o frango original mesmo, a Lamonia, aqui, ó, pelo osso é o frango de verdade, porque tem um frango diferente, né, frango fica adulto rapidinho, ah, eu gosto é do original, que é que o cachorro corre atrás e pega Meu Deus Vamos lá, Luciana Boa tarde, Nico, sou Luciana É, Luciana Eu e minha filha estamos aqui, prestigiando vocês, eu percebi E saboreando o nosso almoço Mandioca Carne de sol Banana da terra E queijo polvilhado Nossa, Deus Leite em pó Não é não, rapaz Olha lá, ó Mandioca Carne de sol Banana da terra E queijo Que leite em pó Queijo Não perdemos um dia Manda um beijo pra minha mãe Vera Senhora Lúcia Somos do bairro Indaiá Então, Flotone É, dona Vera A senhora pôs a filha no mundo pra isso aí, né Pra mandar as fotos e fazer maldade aqui com o apresentador Apresentador Aí, ó Um beijo pra turma do Indaiá Cadê? Ah, pediu pra olhar a diferença quando tem L lá, mania e maiúsculo que eu falei ontem Obrigado, gente Eu já entendi É, isso Isso foi ontem, né Viu o que que eu falei Que eu faria com o Angu? Esperava todo mundo se vir Faria o quê? Faria o quê? Tornaria... Ah, o que que ele fez aqui, ó Aqui é a raiz Boa tarde, Nico Aqui é José Barbosa do Altinópolis Vamos almoçar um frango com quiabo em Angu de milho verde Aceitei No avatar tá a Nilda Ah, oé, Nilda É o seu José Barbosa O seu José manja do riscado Manja, lá Tornou tudo no Angu Cê tá doido Precisa nem de arroz e feijão, não, Lamonê É Minha mãe fazia antigamente Bem antigamente, né Dona Iracema Olá, boa tarde, Nico Tem seta Pera aí, tem uma seta mostrando Manda um abraço pra dona Lia Costureira do Altinópolis Que ganhou um abraço seu na padaria E ficou contando pra todo mundo Que te viu Foi mesmo Foi mesmo Me abraçou e falou Ah, eu vou contar pra todo mundo que eu te vi É Ela é minha mãe e sua fã Assinado David David Gonzaga Um beijo no seu coração, David Tamo junto Um beijo pra você A moça lá Ele não falou quem é não Mas é a dona Lia E o David Um beijo pra vocês É legal demais, né Esse carinho que a gente Recebe No dia a dia A gente que tá mais aqui na frente, né Acaba Fica mais conhecido Por óbvio Mas tem toda uma equipe aqui E eu sempre procuro Dividir esse carinho Que recebo de vocês Com a equipe, né Sozinho eu não sou ninguém, né Boa tarde, Nico Manda beijos pra minha mãe Dona Petrina Ela te ama Petrina vem de pedra, viu Lamonia Pedra É, o latim Petros E grego, né Petros Ela te ama Ela mora no Santos Dumont Se ela me ama Ivanilda Eu só posso dizer Dona Petrina Beijo Te amo também